Música Oferecimento HP Intel, a melhor tecnologia para a sua empresa. Flexform, excelência no que faz e Grupo SMZTO, a maior holding de franquias multissetorial do Brasil. Música Música Você disse pra mim que pra trabalhar na tua empresa o primeiro quesito é ter sido atleta. Por quê? A gente acredita muito no esporte como formador de uma essência muito importante pro mundo corporativo hoje, que é o bom senso de tomar decisão na ponta sozinho, altos e baixos do dia a dia, vontade de vencer, respeitar as regras, disciplina de executar as tarefas tanto estratégicas quanto operacionais. Então a pessoa formada no ambiente esportivo, e aí eu falo não só ter praticado esportes, né, mas preferencialmente alguém que levou o esporte como linha mestra de educação, traz uma essência pro mundo corporativo que a gente entende ser muito vencedor. Quem te levou pro esporte? Olha, vou te falar, eu sou de Santos, né, e a praia é um lugar que, é um ambiente social que acaba, que é uma ponta importante pra muitas coisas em Santos. O entretenimento é o esporte. É um entretenimento aberto, né, mas eu posso dizer que o colégio que eu estudei teve uma participação importante em me inserir nesse contexto. Meus primos, meus primos foram nadadores. Que legal. Então, isso muito pela cabeça da minha tia, do meu tio, do meu pai, da minha mãe, que levaram a gente pra esporte muito cedo, esporte em inglês, né. Esporte em inglês. Eu cheguei a ser arrastado pela orelha pra minha mãe e pro inglês. E que depois isso fez a diferença pra você, porque você foi estudar fora, sabendo o inglês já e jogando tênis. Jogando tênis, mas tem uma história legal desse negócio de inglês que minha mãe conta muito, que é o seguinte, era numa escola de inglês lá num bairro X em Santos, eu comecei a demonstrar falta de interesse em estudar inglês. Sim. E aí minha mãe um dia, ela foi lá, poxa, mas por que, o que tá acontecendo e tal? E nessa conversa que ela foi, ela percebeu que tinha um quintal que não era usado pra nada na escolinha de inglês. E aí a minha mãe foi e comprou duas traves de futebol, colocou a trave de futebol, pediu pra diretora e tal, e eles fizeram aquilo ali, então ela me deixava na escola de inglês antes da aula pra jogar bola. Virou um playground pra você. Virou um playground pra todo mundo, e aí a gente ia antes pra escola, a gente fazia lição antes. Existe a escola de inglês até hoje ou não? Ela foi vendida, virou um shoppingzinho lá em Santos. A tua mãe merecia a comissão da escola foi vendida. Ela merecia a comissão, mas respondendo a tua pergunta de esporte, você vê que uma coisa foi amarrada na outra, eu fui muito levado nesse negócio da cidade, um pouco da conhecimento. Você sempre gostou de estudar sem ser a língua ou não? Eu nunca fui de reclamar de nada, eu sou uma pessoa fácil com essas coisas. E eu sou alguém que eu aprendo muito fácil dos outros. Então eu vejo um filme, pegava um pouquinho, aula de inglês pegava mais um pouquinho, viajava pegava mais um pouquinho, então eu nunca achei ruim, mas também numa hora que ficava lá decorando o idioma, numa hora de ficar estudando. Mas nunca fui mal, nunca tive problema de aprender. Como é que foi essa história de você se tornar praticamente um atleta profissional no tênis? E aí como é que foi esse momento de decidir? Vou pro profissional ou vou aproveitar esse meu talento pra estudar? O tênis veio da seguinte, o tênis foi assim, eu jogava tênis de mesa até os 14 anos, ganhei uns torneiozinhos, brincadeira, alguns aí foram ficando mais sérios. Tem uma história super legal pra te explicar que é, voltando pra Santos um dia de uma viagem pra cá pra São Paulo, eu cheguei com uma medalha, uma mala cheia de prêmios, minha mãe falou, poxa, mas deram prêmio pra todo mundo? Eu falei, não mãe, eu ganhei o campeonato. Muito bom, muito bom. E aí uma hora ela falou, bom, se você ganhar o campeonato vai jogar tênis. Foi ela que me colocou no tênis. Ela que fez isso? Ela que falou, vai jogar tênis e tal. Você tinha ganho o campeonato de tênis de mesa? Tênis de mesa, aqui em São Paulo. Você é bom tênis de mesa? Água branca. Não, é, brinca, né? Agora, Marina, dessa brincadeira nossa aqui, surgiu um tema que é a questão de gostar do que faz. Tem que ter esse brilho no olho. Às vezes quando a gente fala isso, as pessoas falam, ah, mas pra você às vezes é mais fácil falar. E eu brinco, né? Às vezes nas palestras que a gente faz, e eu brinco, mas falo sério, do seguinte, se você hoje não brilha o teu olho pra fazer o que você faz, de repente não é fácil deixar de fazer aquilo hoje. Mas constrói um plano pra que em determinado tempo você deixa de fazer e vai fazer de fato o que você gosta. Não é só o exercício do fazer que te dá o retorno de satisfação ou o brilho no olho que você está procurando, né? Às vezes aquela tarefa, quando você olha no todo, né? Da onde você quer chegar, o que é importante ter pra ser melhor lá na frente, você tem que construir, né? Construir o que lá na frente vai te deixar preparado praquilo que você realmente quer fazer. Curioso o seguinte, né? Eu acho que, por exemplo, o nosso ambiente aqui, a gente tem esse privilégio, eu diria pra você. Você pode ter certeza que o cinegrafista, o produtor, o editor, o diretor, eles fazem o que eles gostam. Eles fazem aquilo com prazer absoluto. E esse prazer reverte pra cada um dos participantes daquela atividade. Inclusive aqui pro apresentador, né? Isso é curioso. Isso aí. Não, e acontece muito em todos os lugares, não é só aqui. Se você for parar pra pensar que o mercado de televisão, o mercado de mídia no Brasil ainda é um mercado muito centralizado, é um mercado pequeno, você certamente tem eles fazendo o que eles gostam porque foi uma opção deles, né? Eles poderiam estar fazendo outras milhões de coisas que de repente até daria mais retorno agora. Vamos voltar um pouquinho e falar da época da faculdade, quando eu falei da decisão. Como é que foi isso? Com 17 anos, pra 18, que é onde você acaba de jogar tênis juvenil, já vem uma primeira decisão, né? Fazer faculdade ou tentar jogar mais tênis. Na época não tinha muito patrocínio no Brasil, não tinha muita condição nem de tentar. O que eu acho que inclusive foi uma sorte que eu tive, porque de repente eu teria ido e não daria certo. Teria tentado, mas... porque me levou pra faculdade, né? E a faculdade nos Estados Unidos, a universidade americana, ela é uma universidade... A ideologia do americano como estado, como país, é formar as pessoas via o esporte, né? Então você tem um nível de competição muito parecido com o profissional, material, treinamento, nutrição, tudo, psicólogo, e aquilo anda junto, né? Com o esporte e com o teu crescimento acadêmico, né? A universidade. Então a decisão, num primeiro momento, foi sem querer. Pintou uma oportunidade, tava jogando um torneio, me chamaram e eu fui. Tá. E aí ali você... Que faculdade você fez, né? Eu fiz University of Hawaii, no Hawaii ainda. Uau! Você surfa também, né? Tentei, né? Subi lá na balsa. Que maravilha! Muito legal. Que legal. Boa experiência. E aí, lá na faculdade, o nível dos atletas é altíssimo. Então, a conferência americana de esportes universitários é como se fosse o nosso campeonato brasileiro de futebol. Tanto é que grandes televisões transmitem finais, semifinais de todos os esportes, né? Então você tem níveis de escolas, níveis de times, etc. Então ali já é um lugar muito bom pra você se testar. Claro. Como atleta profissional. Inclusive tem muitos atletas profissionais que tentam antes, não conseguem chegar onde eles querem, que vão fazer universidade depois. E aí eu fiquei ali quatro anos e meio fazendo essa análise aí do que eu seria como atleta. E na hora que eu pus na ponta do lápis, eu vi que se tudo desse certo, tênis é um esporte individual. Então você tem que ter preparo físico, tem que ter estrutura, tem que ter talento, tem que ter dinheiro, tem que ter disponibilidade. Não é qualquer um que abre a mão da vida que um atleta tem. Quer dizer, que a gente tem pra ser um atleta. Pra ser um atleta. É difícil demais. Eu brinco que a gente quer ter o glamour que os atletas têm, mas ninguém quer ter a vida que eles têm. A vida. É diferente. É verdade. E aí eu fiz uma conta básica. Eu percebi que eu tinha, via o esporte, muito mais atributos pra contribuir com o Brasil e com o mundo corporativo. Eu teria muito mais chance de ser bem sucedido no mundo corporativo do que como um tenista. Você falou uma coisa curiosa, né? Contribuir. Você sente parte de um processo de contribuição? Para o país? Para o país, para a sociedade? Cara, a minha decisão em voltar pro Brasil, quando eu terminei a faculdade em 2002, 2002, meio de 2002, foi muito intuitiva. Eu não tinha maturidade pra decidir baseado em fatos, mas eu lembro dessa frase, né? De eu chegar no telefone com meus pais ou com meus amigos e falar, vou voltar pro Brasil pra levar um pouco do que eu aprendi, do que eu absorvi aqui em cinco anos e tentar fazer a minha parte e construir um Brasil melhor. Pra mim, essa decisão foi muito clara. Pra mim, ninguém me falou. Foi uma coisa muito intuitiva. Você tem feito isso? Tenho. Isso pra mim é um exercício diário. Eu acho que uma das principais motivações que eu tenho em acordar todo dia de manhã é a causa maior. É isso. É no meu negócio, no dia a dia do meu negócio, eu tenho a oportunidade de falar com muita gente. Muito bom. E eu sempre deixo essa cenourinha. Vamos falar em mais uma decisão, então. A Flow. Como é que foi essa decisão de poder hoje fazer essa contribuição, né? Dar essa contribuição ao Brasil através das boas seleções e dos grandes cargos que hoje você acaba selecionando no Brasil, que eu vou querer que você explique um pouquinho melhor sobre isso. Virei Red Hunter e caí de paraquedas. Não era uma pretensão maior minha, nem estava no meu... Se eu te descrever aqui a minha lista de possibilidades profissionais, Red Hunter não apareceria. É mesmo? Não apareceria. O que vinha na frente? Mercado financeiro, trabalhar em empresas, crescer nas empresas em várias áreas. Eu nunca tive uma área fixa na minha cabeça do que seria a minha área. A única coisa que eu tinha muito interesse em descobrir mais era mercado financeiro. Então, trabalhar em banco, em tesouraria de banco ou como investment banker, como uma área comercial. Foi o que você fez, inclusive? Eu fiz um pouco disso. Trabalhei em banco, trabalhei em consultoria de auditoria. Trabalhei dois anos nessas áreas. E aí caí de paraquedas no mercado de Red Hunter. Como foi esse paraquedas? Eu fui participar de um processo de uma consultoria que estava chegando no Brasil e eles me convidaram para ser um consultor. Essa empresa tinha uns 3 anos de Brasil. Eles estavam num momento importante de crescer a marca, de crescer o mercado. Você é muito jovem. Sou jovem. Não sei o que você quer dizer com jovem. Não, não. Mas na época era mais jovem ainda. Na época você tinha quantos anos? Eu era o mais novo da empresa. Eu tinha 24 anos. 24 anos. Eu virei Red Hunter com 24 anos. Que não é uma normalidade. As pessoas viram normalmente Red Hunter depois que trabalham. Exatamente. Ou no Péu das Hipóteses, ali com seus 28, com uma experiência já mais consolidada. Eu tinha pouco tempo de experiência profissional para virar Red Hunter. Mas eu fui. Como é que é o executivo depois de 20, 30 anos de carreira? Você ali entrevistando ele. Ele olha para você e fala Ah, Guri. No começo foi muito difícil. Ainda tinha aparelho. Quando eu voltei para o Brasil eu quis arrumar o... Tinha aparelho? Ainda coloquei aparelho. Parecia aquele adolescente de 13 anos. Foi muito engraçado. Eu até evitava fazer muitos encontros para não mostrar essa imagem de criança. Mas o executivo brasileiro, eu acho que pelo menos na época em que eu comecei a me expor mais a esse cenário, que foi quando eu virei Red Hunter, acho que foi junto com um movimento muito interessante que está acontecendo no Brasil, que é dos executivos, das pessoas começarem a admirar a maturidade do talento, admirar o que está por trás de um rostinho, sabe? Olhar o conteúdo de uma pessoa, olhar o que sai da boca quando a pessoa fala. Legal. Eu acho que... Eu não sofri muito preconceito, não, para te falar a verdade. Não sofri muito preconceito. era muito mais uma coisa minha do que dos outros. Na hora que eu percebi isso, mas acho que pessoas anteriores à minha geração sofreram mais. E aí, vamos lá. Então você foi com 24 anos selecionado, trabalhou nessa consultoria por quanto tempo? Seis anos. Quase seis anos. Por seis anos. Seis anos. E aí fundou a Flow. E aí fundei a Flow. E fundamos a Flow. Na verdade, eu não fui sozinha, fomos em outras pessoas. São quantos sócios? Hoje são... Foram cinco sócios fundadores iniciais. Hoje a gente fez um anúncio recentemente que tem mais dois que entraram no barco. Então são sete sócios na Flow hoje. Aliás, vou aproveitar e tocar nesse ponto que eu acho que faz muito sentido. Esse é um dos motivos da gente estar aqui hoje. Que é falar do modelo de partnership que vocês desenvolveram na Flow. Que eu acho que é um modelo vencedor. é um modelo motivacional pra caramba. Porque você, na verdade, tem que estar com a mesma energia entre todo mundo que participa daquele barco, né? Todo mundo que está nesse barco tem que ter a mesma energia. Pra ter a mesma energia, precisa ter as mesmas responsabilidades, ônus e bônus, inclusive. É isso aí. E foi o modelo que vocês desenvolveram. Conta pra gente. O modelo de partnership, na verdade, tem uma frase muito interessante que o comandante Rolim falou e fala. Você vai lá na TAM, tá escrito em todo lugar, que é quem não tem criatividade pra criar tem que ter coragem pra copiar. Então, nós não fomos os idealizadores do modelo de partnership. Nós podemos ser intitulados como os primeiros que aplicaram esse modelo num business de hunting, né? No Brasil. E o modelo de partnership, ele faz tudo que você falou. Ele, basicamente, olhando os interesses da corporação, ele alinha interesses, né? Então, você vai ter todo mundo alinhado, trabalhando em prol do mesmo objetivo. Seja esse objetivo crescer, seja esse objetivo estagnar, porque todo mundo pensa como um dono, né? É a teoria do carro alugado. Você conhece a teoria, não? Não. Se você aluga um carro numa viagem pra Fortaleza, você vai tratar aquele carro de uma forma muito mais diferente do que se aquele carro for seu. Então, o modelo de partnership, basicamente, é isso. É você deixar de ser um carro, de encarar a sua empresa como um carro alugado e encarar a sua empresa como sua. E isso traz implicações nas decisões de curto prazo, ajudando todo mundo a remar pra um interesse maior de longo prazo. Muito legal. E já perceberam os resultados? Isso foi aplicado há quanto tempo? Isso foi aplicado. A gente começou assim, né? Então, a Flow, ela não é... Começou com essa identidade? Começou com essa identidade, nós começamos a empresa em cinco sócios, já dentro do conceito de partnership, que é dividindo o que se multiplica e não multiplicando o que se divide. Tem uma diferença aí. Então, se você for parar pra pensar o que aconteceu, foi nós acreditamos muito que cinco são melhores que um. Começamos uma empresa, 20% de uma empresa, pra cada um, não é... Ninguém é dono dela, então, naturalmente, a empresa foi se fortalecendo sobre a individualidade de cada executivo que a fundou. Então, o modelo de partnership já começou assim. E a nossa busca maior é formar uma empresa que seja do mercado e dos sócios dela, do funcionário dela. Como é que vocês dividem as responsabilidades nesse modelo? Cada um tem... Nós somos, na essência, headhunters, né? Então, são cinco headhunters. Então, basicamente, nós todos temos atribuições de negócio, aí você olha o negócio de hunting como prospecção de parceiros e procura de candidatos, né? Então, os cinco atuam nessa frente. Tá. Primordialmente, né? Daí, no startup da empresa, a gente deixou alguns mais soltos, outros pegaram essas atribuições e algumas atribuições operacionais pra fazer com que a empresa saia isso do chão. Mas, no andar da carruagem, no decorrer dos próximos anos, a tendência é que cada um tenha um mercado de atuação ou uma área, um mercado. Então, o sócio X vai cobrir o setor de bens de consumo e agronegócio. O sócio Y vai cobrir o setor de instituições financeiras. O sócio A vai cobrir a área de finanças, as práticas funcionais, que a gente chama. RH, finanças, TI, tax, jurídico, que é mais o back office da empresa. Perfeito. Então, a gente se dividiu assim. Mas todos mantendo a atividade principal que é o hunting? Todos mantendo. Na nossa sociedade, isso não é... Um modelo... Não é um modelo, não é essencial. Inclusive, pessoas do back office podem virar sócios também. Ah, back office também. Pode. O que faz virar sócio, Rodrigo, não é a geração de receita. O que faz virar sócio é a geração de valor. É até você... É até pensar errado, achar que a receita vai... O que faz virar sócio não é a geração de receita, e sim a geração de valor. É isso aí. Muito legal. Você tem histórias de pessoas que são faturadores altos, mas que destroem o valor, porque comprometem o ambiente interno, comprometem o caminho de longo prazo da empresa, não adianta nada. Não é sócio, não pensa como dono. Muito legal isso. Então, não tem área que possa virar sócio. É só a pessoa contribuir para a empresa como se fosse dela. Muito bom. Mariano, aproveitando isso, qual é? O mundo está em modificações, não só econômicas, acho que a gente está hoje descobrindo novos paradigmas, a gente está descobrindo novas profissões, a gente está descobrindo, não descobrindo novos valores, mas descobrindo os valores que existem dentro das pessoas. É isso aí. Né? E é mutação. Qual é o perfil do profissional desse século XXI? Você falou tudo. Alguém que saiba se moldar aos diferentes obstáculos que o mundo corporativo hoje se depara com. Então, a gente está falando de uma geração de jovens chegando no Brasil especificamente que não quer saber de trabalhar em empresa porque existem outras possibilidades dessa pessoa ter a sua receita e que é importante para o país. Então, um artista consegue ser artista, um pintor consegue ser pintor, um músico consegue ser músico, um professor consegue ser professor. A gente começou a ter um processo de diversificação, de geração de receita para cada um. Então, isso é importante. Mas o executivo do século XXI tem que ser alguém que saiba lidar com essa geração, tem que ser alguém que saiba enxergar a forma de se comunicar com esse novo Brasil que vem surgindo. Você tem mídias online, você tem campanhas de marketing direcionadas para públicos antes que não eram valorizadas numa cadeia de marketing. Mas acho que o principal aspecto, Rodrigo, que a gente tem que parar para refletir bastante é uma pessoa líder. Um líder inspirador, uma pessoa que saiba ético, ser verdadeiro, que saiba orientar, independente de interesses de curto prazo, a vida das pessoas, das empresas com que ele se relaciona. É isso. Eu quero chamar a atenção aqui. Existe um banco, uma instituição financeira, que desenvolveu uma campanha e isso está uma polêmica muito grande porque alguns chamam de uma campanha hipócrita, outros chamam de uma campanha que traz uma nova verdade, uma nova realidade do mundo. E esse banco diz nas mensagens o seguinte, que você precisa valorizar a vida, que você precisa educar os seus filhos, que você precisa valorizar o tempo que você deve dedicar aos seus filhos, que o trabalho não te traz a felicidade, que o trabalho te traz também a felicidade, mas não é exclusivamente o que te traz a felicidade. E sim o todo, a família, o equilíbrio é o que te traz, de fato, a felicidade plena. Você, a tua análise, não sei nem se você sabe qual é a campanha, se você sabe de quem eu estou falando. Não, mas eu imaginei o tema. Mas você acha que é, de fato, algo hipócrita em se tratando de uma instituição financeira ou que ela traz uma nova realidade? Eu acho que traz uma super nova realidade. Tem que ter equilíbrio. O que, na verdade, a gente precisa fazer no Brasil hoje é aumentar o número de pessoas que replicam os melhores valores da nossa sociedade. Então, existe um exercício muito grande no Brasil do pai de família, da mãe de família a se preocupar com o filho, se preocupar em educar o filho, ensinar esse filho a atravessar na faixa, ensinar esse filho a não passar no farol vermelho, a não jogar coisa na rua. Então, são pequenos exemplos de como a gente está distante de uma sociedade que sabe dividir, de uma sociedade que sabe olhar para o lado. Eu acho que é hipócrita ao contrário. a gente falar que hoje não precisamos desse tipo de papel. Então, um banco que tem a força que tem passando essa mensagem de que, poxa, vamos equilibrar, ele vai ganhar também, porque no fim do dia, daqui 10, 15, 20 anos, essas crianças que ele está incentivando o pai e a mãe hoje a ganhar menos, a trabalhar menos e a educar, no fim do dia, a base de clientes dele pode ser muito maior. Essas pessoas podem ser pessoas bancalizadas que hoje nem são. Essa é uma boa análise. É uma boa análise. Essa é uma ótima análise. Eu acho que fica até mais claro para a discussão, porque isso em redes sociais tem sido uma grande discussão. Para essa discussão, vale aqui prestar atenção na análise do Mariano. Mariano, você gosta de propaganda? Isso é uma coisa que te diverte? Tem umas que são boas. É? Tem umas que são boas. Você sabe que nós temos aqui no programa, estreamos há poucas semanas, inclusive, um dos maiores craques da propaganda. Ele tem hoje o maior acervo de jingles do mundo. Décio Clemente, ele é colunista na Jovem Pan. Não sei se você ouve. Eu já ouvi os jingles da Jovem Pan. Já ouviu nos jingles da Jovem Pan. O Décio está aqui com a gente no programa Rodrigo Barros. Que legal. E a gente vai agora conferir. Vamos junto? Vamos. É com você, Décio Clemente. Olá, Rodrigo. Olha, a TV Tupi, que foi fundada em 18 de setembro de 1950, ainda não havia completado 10 anos de vida quando começou a receber, vejam só, reclamações de seus telespectadores sobre o impacto negativo que aquele novíssimo meio de comunicação, a TV, provocava em suas famílias. Eles alegavam que seus filhos perdiam o sono e não dormiam até o final da programação, que naquela época, olha, que ia mais ou menos até as 23 horas. Então, a solução encontrada pela Tupi, para não desagradar o seu público, foi encomendar um comercial para ser tocado todos os dias, às 9 da noite, e com isso, convencer as crianças a irem dormir. E o que de início era apenas uma prestação de serviço, virou patrocínio, que foi encampado pela tecelagem para a época, que na época era responsável por cerca de 150 mil cobertores por mês. E aí, surgiu um comercial que virou ícone da televisão brasileira. Pois é, olha, as novas gerações podem até não acreditar, mas houve um tempo, não muito distante, que as crianças vinham mesmo para a cama após ouvirem essa musiquinha. Então, vamos relembrar. Aconsegante macio de Pira Lã para a sua família, cobertores Paraíba. Que beleza, não é verdade, Rodrigo? Esse comercial, que depois virou jingo de rádio, foi criado há mais de 40 anos pelo grande maestro Erlon Chaves e por Mário Fanuc, que na época era apenas funcionário da TV Tupi. E aquele simpático desenho animado com os meninos indo para a cama foi feito por César Memolo, que foi o pioneiro em desenhos animados e publicidade no Brasil. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Grande Décio Clemente, cobertores Paraíba. Essa não é da nossa época, né? Não, da sua eu não sei, da minha não é. Da minha também não. Eu sou de 1981, e você? Oitenta. Oitenta? Pô, então... Era mais fácil ser da sua do que da minha, inclusive. Bom, Décio Clemente, um craque, um abraço para você. O pessoal tem curtido muito essa interatividade com o Décio, porque ele traz a cada programa agora, Mariano, essa oportunidade de a gente poder relembrar sempre uma cultura. A gente tem que proteger a nossa história, a nossa cultura. Mariano, o negócio é o seguinte, eu quero te dar uma dica aqui. Eu não sei lá na Flow quais são os equipamentos que vocês utilizam, mas quero apresentar a você essa maravilha. Brunão, dá um close aqui para eu mostrar para o Mariano. Esse aqui é o meu Ultrabook, minha nova máquina da HP, que vem com tecnologia Intel, Core 5. Ele é muito fino, olha aqui. Ele é mais fino que um caderno, né? Aliás, se você quiser carregar ele ou um caderno, é melhor carregar ele. Porque além de mais fino, ele é mais leve. Percebe? Olha, tá vendo? Ele é muito leve. E dá uma olhada na imagem desse Ultrabook. E tem uma coisa que é muito legal nele, que é o seguinte, a bateria, ela não é externa, é uma bateria interna. E ela tem uma durabilidade de 9 horas e meia. Então, tanto para você, quanto para os seus sócios e para os executivos da Flow, você consegue, com 9 horas e meia, você faz tranquilamente uma viagem em São Paulo, Nova York e você não precisa desligar o computador. Esse é o meu HP Ultrabook. Qual que é o teu computador na tua casa? HP. HP? É mesmo? É. Olha que legal. Computador e impressora. Então, computador e impressora? Meu e da minha esposa. Mariano, muito bom o nosso papo, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, cara. Vamos para um rápido bate-bola? Bora. Então, vamos lá. Um livro. Eu gosto muito do livro do Steve Jobs, que eu estou lendo agora, até. Estou gostando muito. Mas, para mim, o livro, respondendo a tua pergunta fácil, é do Agassi. Agassi. Foi muito bom. Conheço. Um filme. O Último Samurai. Uma viagem. Acho que morar três anos e meio no Havaí foi uma viagem boa. A melhor onda que você já pegou? Flow. Se você fosse hoje ter que lembrar para mim da principal decisão que você tomou na sua vida, qual seria? Casar. Qual o nome da esposa? Flávia. Flávia, ele vai fazer isso, agora vai chamar você para assistir o programa. Isso acontece, isso não é raro, tá? Então, fica aí a mensagem. Brincadeira. Mas casar, eu sempre brinco com isso, mas eu também acho que foi a minha. Foi muito especial, inclusive. Família. Todo mundo fala, parece um pouco jargão, mas eu acho que é um dos principais fundamentos do, da executivo hoje, da pessoa, da réplica dessas melhores práticas que a gente falou e, cara, sem família não vai, eu moro a separa, né? O executivo ideal? Claro, bom senso, equilibrado, autoconfiante, move montanhas, tem genuíno interesse em transformar. São competências muito fortes que você desenvolve ao longo da sua vida, né? Não tem muito como fazer isso em uma escola. O futuro? Acho que brilhante. O presente? Desafiador. Se hoje você fosse a presidente Dilma, qual seria a sua primeira iniciativa? Oferecimento, HP e Intel, a melhor tecnologia para a sua empresa. Flexform, excelência no que faz e Grupo SMZTO, a maior holding de franquias multissetorial do Brasil.